E ae DJ Douglas, 015 mané Eu sou DJ Douglas, mal demais Oi a caminho do bailão, som do carro nas alturas A caminho do bailão, som do carro nas alturas Ouvi do Kai Black, pensando nas chucas Ouvi do Kai Black, pensando nas chucas Hoje ninguém me segura, hoje a pima tá forte Vai, 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 vai Gosta que mete com fons, na tcheca só potação Essa porradão, porradão, dentro desse cu grandão Essa porradão, porradão, dentro desse cu grandão Essa porradão, porradão, dentro desse cu grandão Joga o cu, joga o cu, em cima do pau dura DJ Douglas, 015 mané DJ Douglas, mal demais DJ Douglas, 015 Pega! Estão te cura porra É só a plaba Estão te cura porra É só a plaba Estão te cura porra É só a plaba